Canal Top Mix Pressão Aqui tem pressão de verdade Alguémzinho Simplesmente romântico Raqueado Flash do celular ligado O cenário tá montado Todo mundo preparado Pro que vai acontecer aqui Meu joelho no chão Minha mão na tua mão E a aliança vai no dedo Seguida de uma frase Que eu ensaiei a mais joelhos Na frente dos pênis Casa comigo Quem disse que o amor é lindo Iria achar ainda mais lindo Vendo teu sorriso Casa comigo Aceita meu pedido Que eu aceito viver contigo Até dois mil cento e vinte e cinco Alô senhor Simplesmente romântico Flash do celular ligado O cenário tá montado Todo mundo preparado Pro que vai acontecer aqui Pro que vai acontecer aqui Meu joelho no chão Minha mão na tua mão E a aliança vai no dedo Seguida de uma frase Que eu ensaiei a mais joelhos Na frente dos pênis Casa comigo Quem disse que o amor é lindo Iria achar ainda mais lindo Vendo teu sorriso Casa comigo Aceita meu pedido Que eu aceito viver contigo Até dois mil cento e vinte e cinco Banda top set B.O.J.A.L.I.S.O.N.I.S. Sentindo um peito Um amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você Cada instante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso E o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer E eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei Que meu coração reclama Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso E o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer E eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei Que meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor E eu que já me acostumei Tão bem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora Acabava sobre a frente E eu resolvido a dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus ritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus ritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E é melhor aguentar seus ritos E é melhor aguentar seus ritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar Deus abençoa o que me afastar E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Ter beijo nas crianças Coisa igual a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas são de graça Irmão A vida é de boa A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz Não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o mod da mulher E o resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Lavei meu rosto Nas águas sagradas Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Ter beijo nas crianças Coisa igual a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz Não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o mod da mulher O resto é só fé O resto é só fé O resto é só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o mod da mulher Se o resto é só fé O resto é só fé Eu vou te amar até o amanhecer Eu vou cuidar de você Te amo, bebê E eu Eu quero ter você Pra sempre, meu amor Eu vou com você Pra onde for Vou te amar até o amanhecer Eu vou cuidar de você Te amo, bebê Lorraine Araújo A voz e emoção Olhou nos meus olhos Me prometeu Amar pra sempre Ser só meu Me chamou de presente Presente de Deus Me beijou na boca Me derreteu Me levou pra cama Me enlouqueceu Eu quero Deus Seu nome no meu E eu Eu quero ter você Pra sempre, meu amor Eu vou com você Pra onde for Vou te amar até o amanhecer Eu vou cuidar de você Te amo, bebê E eu Eu quero ter você Pra sempre, meu amor Eu vou com você Pra onde for Vou te amar até o amanhecer Vou cuidar de você Te amo, bebê DJ Alisson Mix O incomparável Alãozinho Simplesmente romântico Na cama A gente fazia de tudo Menos amor Pelo menos hoje eu sei que amor não tinha A gente foi ficando o tempo empurrando a gente Do nada uma aliança no meu dedo Tudo errado eu achando perfeito Mais um caso de um casal casual Que foi transformando eu em normal Presos numa relação de aparência Deixando o futuro ao vento Deixando o futuro ao vento Vivendo sem ter sentimento Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado Por que você não percebeu E nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado E chega ao fim mais um casal de um amor possado Mais um caso de um casal casual Que foi transformando o erro em normal Presos numa relação de aparência Jogando o futuro ao vento Vivendo sem ter sentimento Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado Chega ao fim mais um casal de um amor possado Chega ao fim mais um casal de um amor possado Sou um cara normal Que usa um boné pra trás e não gosta de roupa social Posso contar piada Mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se até a bússula já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo Onde você tava esse tempo todo Eu sou outro olha que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Olha eu sou outro olha que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Não te perdi Eu me livrei Se eu perdi algo então foi um tempo com alguém que não pensa em ninguém Quanto carinho Desperdicei O meu erro foi aceitar menos que eu sempre te dei Você foi um livramento Não merece nenhum pingo do meu sofrimento Ainda tem a coragem de olhar pra mim e falar Ah, você vai sentir falta Vai sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou Dos lugares que a gente não foi Dos te amos que você não falou Vai sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vai sentir falta de quê? Só de uma coisa Só da minha vida antes de conhecer você Alô senhor Simplesmente romântico Você foi um livramento Não merece nenhum pingo do meu sofrimento Ainda tem a coragem de olhar pra mim e falar Ah, você vai sentir falta Vai sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou Dos lugares que a gente não foi Dos te amos que você não falou Vai sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vai sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou Dos lugares que a gente não foi Dos te amos que você não falou Vai sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vai sentir falta de quê? Tô de uma coisa Só da minha vida antes de conhecer você DJ Alô senhor E aí DJ Alisson Mente romântico Fica Eu sei que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que nesse fica A gente fica Binga E vira amor pra vida Linda Com tanto brilho até a lua se intimida Você causa inveja até nas sete maravilhas Só de ver sobre adrenalina É tanta perfeição Todo mundo duvida Negar vem cá Nós dois chameguinho Dois pra lá e dois pra cá Nem precisar de rede pra gente Se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Negar vem cá Nós dois chameguinho Dois pra lá e dois pra cá Nem precisar de rede pra gente Se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar É só deixar rolar Canal Top Mix Pressão Mente romântico Aqui tem pressão de verdade É claro É claro que eu tô feliz Em te ver feliz Com o seu novo namorado Eis que não tosse pelo ex É porque ainda não esqueceu Eu não tô com alguém Mas eu tô bem só baby Eu achei que ia beber Mas não bebi Achei que ia doer Mas não doeu Meu coração bate tranquilo Já no seu bateu o desespero Emocionou, falou Te amo pro primeiro Fazer sentir amor É fácil Eu quero ver fazer Sente saudade Enquanto ele dorme Você me acorda Mandando mensagem Eu não tô me achando Só tô reforçando O que você já sabe Fazer sentir amor É fácil Eu quero ver fazer Sente saudade Enquanto ele dorme Você me acorda Mandando mensagem Eu não tô me achando Só tô reforçando O que você já sabe Pra me superar Tem que ser foda de verdade Mesma cena de novo Você usando a mesma legenda A pose da sua foto é a mesma Quem vê o seu sorriso não imagina O vazio do seu coração Te conheço de trás pra frente Você engana o mundo Mas o seu olhar não mente Tá se machucando à toa Pra manter a aparência Uma hora vai pesar A minha ausência Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Teu pessoa errada Quebrou na cara Por causa do ego Sou eu pra botar fim Nesse ego Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Teu pessoa errada Quebrou na cara Por causa do ego Sou eu pra botar fim Nesse ego Alô senhor Simplesmente romântico Lívia Léo 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 Te conheço de trás pra frente Você engana o mundo Mas o seu olhar não mente Tá se machucando à toa Pra manter a aparência Uma hora vai pesar A minha ausência Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Teu pessoa errada Quebrou na cara Por causa do ego Sou eu pra botar fim Nesse ego Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Teu pessoa errada Quebrou na cara Por causa do ego Sou eu pra botar fim Nesse ego É uma luz Rosas de orgulho São piores que veneno O que tá te matando É saber que eu tô vivendo De boa Beijando O doidado Fazendo regaço Você nem me amava tanto assim Você nem sofreu no nosso fim O seu ego Aguentava me ver Desde que eu não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco De te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro Chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco De te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro Chorou água de sal É uma luz É uma luz Rosas de orgulho São piores que veneno O que tá te matando É saber que eu tô vivendo De boa Beijando O doidado Fazendo regaço Você nem me amava tanto assim Você nem sofreu no nosso fim O seu ego Aguentava me ver Desde que eu não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco De te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro Chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco De te dar moral Mexer na ferida do emocional Bebeu água de litro Chorou água de sal Quando a gente não sabe o que quer A gente termina sem nada Eu te amo Mais do que eu amo, porra Tô sentindo algo estranho Você não é assim O top de Macapá chegou Algo acontecendo Se você conheceu alguém E me sinto mal E me sinto mal Sem esperança É o meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem Mas me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tem certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Em você Apenas isso basta Me sinto só Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde É tão engraçado Você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes Que ia mudar Pois a mão no fogo Só pra me queimar De tanto apostar Nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer Mas eu vou aguentar Vou te arrancar De vez da minha vida Traz bebida Que eu vou precisar Tudo indica Que eu vou sofrer Vai doer Mas eu vou aguentar Vou te arrancar De vez da minha vida Traz bebida Que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior Se eu voltar Alô senhor Simplesmente romântico Eu fico contra a menina Mas é isso que eu amo Caralho Alô senhor Simplesmente romântico Ai que deprê essa sem você Juro tentei impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Ganhei uma prisão Chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou E eu me perdi Nem datas Eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Alô senhor Simplesmente romântico Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vai Não vai saber o que fazer Quando a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Alô senhor Simplesmente romântico Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca, mozão Eu fiquei sabendo que passaram o sal Na moleca do irmão Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recutando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me urar Alô senhor, simplesmente romântico Tô entrando em desespero Em todo canto que eu te vejo Deve ter mais cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Detona DJ Alisson Mez Mostra que você é diferenciado Alô senhor, simplesmente romântico Essa mensagem no meu celular Aquela roupa que você deixou E a nossa música me lembra Que foi embora e nem disse adeus Um lágrimas em uma foto Eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio É tanta saudade, tanta saudade Será que é um pesadelo A cena de um filme triste Onde a história termina Sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena Como na cena onde a bela Se apaixona pela fera Isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma Eu prometo te amar Alô senhor, simplesmente romântico Flash do celular de carro O cenário tá montado Todo mundo prepara O que vai acontecer aqui